Uma pessoa produzirá uma fantasia utilizando, como materiais, dois tipos de tecidos diferentes e cinco tipos distintos de pedras ornamentais. Essa pessoa tem à sua disposição seis tecidos diferentes e 15 pedras ornamentais distintas. Beleza? A quantidade de fantasia com materiais diferentes que podem ser produzidas é representada pela expressão... Então vamos lá, questãozinha muito boa aí da prova do NEM. Diz o que para a gente? Ele pede aqui a quantidade... Vou até rabiscar mais um pouco... De fantasia com materiais diferentes. Beleza? E se a gente olhar aqui, analisar melhor essa questão, a gente tem o seguinte... Observe o seguinte... Eu tenho dois tipos de tecidos... Na verdade eu tenho seis tipos de tecidos... E vou escolher dois tipos de tecidos diferentes. Beleza? E para continuar produzindo essa fantasia... Eu possuo 15 pedras... E vou escolher cinco tipos dessas pedras ornamentais. Beleza? Então para produzir essa fantasia... Eu vou lá... Vou escolher o tecido... Eu tenho seis à disposição. Desses seis eu vou pegar dois. E as pedras eu tenho 15. Das 15 eu vou pegar cinco. Beleza? Então isso aqui... Você que é aluno do MPP... Você já até sabe. Isso aqui é uma questão clássica... Aí de combinação. Por quê? A ordem das minhas escolhas... Ela não importa. Aquele macetinho que eu sempre venho falando. A questão ela já te fala... Se é a combinação... Ou se é arranjo num assunto de... Vou até colocar aqui... Análise combinatória. Beleza? E já vou colocar aqui a combinação. Aquele macetinho que a gente vem falando sempre. A ordem importa... Se a resposta for não... É combinação. Professor, eu não entendi essa da ordem importar. Por exemplo... Se eu pegar dois tipos... Se eu pegar o tipo de tecido A, por exemplo... E depois eu vou pegar o tipo de pedra, por exemplo, X. E depois eu pegar o tipo de pedra X. Depois o tecido A. Alterar essa ordem. Eu vou continuar tendo... O mesmo... A mesma fantasia. Você concorda comigo? Observe que a ordem da minha escolha não vai importar. Se isso acontecer... É um assunto de combinação. Tá legal? Beleza? Então... Vamos lá. Ele pede a quantidade. Então vai ser a combinação aí. Feita pela escolha. Que é a combinação feita pela escolha desses seis tecidos. Né? E eu vou escolher dois. E fala... Tá até aqui, ó. O E. Vou colocar o E. Daqui a pouco a gente fala melhor sobre ele. A combinação agora é de 15. Pedras. E eu vou escolher cinco. Quinze para cinco. Beleza? E apareceu esse Ezinho aí. Eu vou pegar uma combinação e outra combinação. Tá? E toda vez que aparecer o E... Né? Gente... Eu vou até escrever aqui. Para que você visualize. Multiplica. Beleza? Professor, e se aparecer esse OU? Que pode aparecer o OU. Não é o caso aqui. Mas se aparecer o OU, você soma. Tá legal? Então, uma combinação e outra. Então vou multiplicar. Beleza? Então, uma combinação... Você já até sabe a formulazinha. Eu vou pegar esse aqui, ó. Seis fatorial. Dividido por seis menos o dois. Isso fatorial. E agora o dois fatorial. Como é o E, eu vou multiplicar. E agora o quinze fatorial aqui em cima. Vou dividir agora por quinze menos esse segundo ali. Fatorial. E o cinco fatorial. Fechou? Então, ó. Seis fatorial. Sobre o quê? Seis menos dois é quatro fatorial. E o dois fatorial ali. Agora isso tudo multiplicando. O quinze fatorial. Sobre o quê? Quinze menos cinco é dez. Dez fatorial. E cinco fatorial aqui. Beleza? Fechou? Então, é isso aí. Veja que você não precisa nem fazer a conta. Que ele te pediu a expressão. Então, é só analisar agora qual é a alternativa correta. Fechou? Analisando ali a alternativa. Quatro e dois embaixo. Dez e cinco. Em cima quinze. Seis. Tá bonito. Essa é a nossa resposta. Letra A. Marco o V da vitória. Fechou? Eu preciso deixar esse recado pra você. Que é sobre o nosso curso de matemática para o Enem 2004. Você que está interessado em adquirir o nosso curso. Vem nos acompanhando aí. As nossas aulas aqui no YouTube. Professor, eu quero adquirir o curso. O que eu vou levar? Tá aqui. Um módulo de matemática básica. Você também vai levar o módulo completão de matemática para o Enem. Tem o suporte. Tira dúvidas do aluno. Pra você que ficou com uma dúvida numa determinada questão lá do curso. Na teoria. Você não está sozinho. Além disso, tem um grupo VIP no WhatsApp. A gente vai estar ali te orientando. E ainda vai levar de bônus dois. O estudo dirigido ao final de cada tópico. O que é o estudo dirigido? São questões. É um PDF com questões. E tem resolução em cada questão aí. Com o método MPP. E como se faz essa questão. Beleza? Então, o curso está muito bom, cara. Eu estou regravando as aulas desse curso. São aulas novas para você. Com questões atualizadas. Tenho certeza que você vai gostar muito dele. Tá legal? E ele está muito barato. Qual o valor total desse curso, professor? Então, se você for somar todos esses valores aqui. Você vai chegar no valor de R$1.285,00. Mas hoje, a gente está com mega desconto. Você não vai pagar esse valor. Você vai pagar apenas 12 vezes de R$30,66. É um valor muito em conta. Esse desconto está muito bacana. Tá legal? Ele é mais barato do que um hambúrguer no final de semana. Não é mesmo? Então, vale a pena. Invista em você. Invista em educação. Você jamais vai se arrepender disso. Legal? Então, professor, posso pagar no PIX, no boleto? Com certeza. Pode pagar no boleto. Pode parcelar no cartão de crédito em 12 vezes de R$30,66. Você pode estar pagando à vista. No valor de R$297,00. Beleza? E também pode efetuar esse pagamento à vista no PIX. Fechou? Já deixei o meu recado, então, para você. Então, vamos lá.